Pessoal dá a mão para ir atrás, estou de ouvir vocês, hein? Não, isso aí é que você não vai pegar nada, porque é só para você escrever o seu newsletter. Como isso acontece na sua realidade, pessoal? Não, isso aí não precisa me entregar, não. Isso é só o exercício, se a pessoa entendeu e se ela não consegue colocar no papel. Se você tiver dificuldade de colocar no papel, coloque o que você conseguiu e depois, se você já estiver assistindo o vídeo, eu vou estar aqui, eu vou fazer um acompanhamento individual, para tirar o aplicador. Porque a ideia é que você saia daqui já capacitado para capacitar outras pessoas, por isso que eu já pedi para você começar a exercitar isso. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.